Olá, bom dia! 14 de abril, quinta-feira, começando agora, são 6 horas e 5 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje do programa A Notícia de Frente. Vamos falar das eleições 2022 e da polarização que acirram os discursos na Assembleia Legislativa. Enquanto isso, na Câmara de Vereadores tem quem está bravo com o pedido de cassação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia, senhor professor Arruda Muda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana Gavília. Bom dia a você. Bom dia ao Daniel Petringil. Bom dia ao nosso querido telespectador. Uma excelente quinta-feira a todos e que todos nós fiquemos bem informados logo cedo. É isso aí, viu? Bom dia para você, Daniel Petringil. Seja muito bem-vindo também nesta quinta-feira que já começa com ar diferente. Parece aí que realmente a temperatura vai despencar e eu estou torcendo, viu? Confesso, para que isso aconteça. Também gosto. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Arruda. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Choveu pesado essa madrugada realmente. E outra coisa é que hoje, quinta-feira, santa já é feriado para algumas pessoas. Algumas escolas já não estão funcionando. Por exemplo, a minha filha não tem aula hoje. A minha também não tem. Não tem, pois é. Para alguns setores também já é feriado, já vai emendar com a sexta santa. E ficam em quatro dias de folga para todo mundo. Tudo isso? Que delícia. Alguns, a maioria, né? Tem os plantões também, as empresas, servidores públicos, né? Mas enfim, gente. Mas vamos continuar aqui trabalhando, né, professor? Claro. O senhor tem certeza que vai apresentar amanhã o programa? Sim. Tem o Cidade Alerta hoje, sexta-feira ainda? Quando a gente faz o que gosta, a gente quase não trabalha. Precisava bem a verdade para você, né? Realmente é muito prazeroso fazer o que a gente gosta. Imagina você passar a vida toda fazendo uma coisa que você não gosta. Apenas por dinheiro, né? Realmente é sacrificante. Perfeito, professor. É isso mesmo. Bom, gente, vamos que vamos. As notícias não param e nesse momento aqui eu vou pedir para que Daniel Petengiu, por favor, traga para a gente as informações do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, trazendo sempre todas as informações de política, polícia, economia e esportes também. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Luciana. Manchete principal da edição de hoje do jornal A Gazeta Quadrilha de Cuiabá e Vazia Grande fez 100 vítimas no interior de São Paulo. São golpes via WhatsApp e a plataforma OLX, que é de vendas online, né? A Operação Miqueias foi deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e Mato Grosso, resultou no cumprimento de 21 mandados de busca, apreensão e uma prisão por trafo de drogas em Cuiabá e Vazia Grande. Realmente, mas a indústria da fraude está sendo muito desenvolvida aqui no país e no estado também, né? Uma submanchete é aquele mega evento religioso e político, né? Uma próxima semana que vem. Um líder evangélico confirma a vinda de Bolsonaro dia 19, terça-feira, aqui para participar desse evento que vai ser ali no Grande Templo, né? Vão ter milhares de pastores e de religiosos participando presencialmente e outras dezenas de milhares assistindo online em todo o país. Nesse evento aqui que está sendo considerado como se fosse o início de campanha do Bolsonaro aqui em Mato Grosso, no país. Um outro destaque bastante importante, deu o que falar, foi, agora o coitado já está mostrando para a gente, o presidente do Detran, alegre, que recusou o teste por consumir remédios, o teste de alcoolemia ou do bafômetro. Ele disse em nota, o Gustavo Vasconcelos, que não se sentiu seguro para fazer o exame de bafômetro, porque está tomando remédios controlados após uma cirurgia. Essa versão causou bastante reações aí das pessoas, né? Depois dessa explicação, vamos dizer assim, né? Temos mais uma chamada aqui de famílias que não tem para onde ir, são notificadas para sair de espejo, né? Em Cuiabá. Mais embaixo temos os destaques de esporte. Aqui o Cuiabá não resistiu à pressão do Racing na Argentina, foi um jogo histórico. O Cuiabá atuou no estádio El Cilindro, lá em Avejaneda, em Buenos Aires. Primeira partida da história do Cuiabá fora do país e foi 2 a 0 para o Racing, Racing com time grande da Argentina. Mas o Cuiabá, só o fato de ter estreado fora do país, já é um fato histórico, né? Mas permanece em segundo lugar no grupo. Tá certo. Obrigada, Daniel. Bom, gente, vamos diretamente agora já com a Câmara de Vereadores, porque lá a alta tensão continua sendo uma constante. Nós já falamos aqui nessa bancada, Daniel e professor, sobre a situação do vereador Tenente Coronel Pacola, porque a colega dele de parlamento, a vereadora do PT, Edna Sampaio, quer caçar o mandato do vereador por conta das declarações dele em relação àquele comentário polêmico do ex-presidente Lula sobre acirrar aí, arrebanhar sindicalistas para fazer reivindicações e reclamar na frente da residência dos deputados e também cobrar os filhos e as esposas. Bom dia a todos da bancada do programa Notícia de Frente e um bom dia especial a você, telespectador, que nos acompanha. Quero agradecer a oportunidade de deixar aqui o meu posicionamento oficial com relação ao pedido de cassação elaborado pelo diretório do PT e protocolado pela vereadora Edna, dizer que o que vem afirmado nessa denúncia de quebra de decoro parlamentar, ela é caloniosa, difamatória e principalmente inverídica. Eles colocam aqui na afirmação que eu quebrei, abusei do meu direito e prerrogativo ao parlamentar quando eu afirmo possuir armas e munições, bem como portá-las em quantidade suficiente para guerrear com 500 petistas. Eu desafio qualquer um a apresentar algum vídeo, alguma fala ou gravação minha, que eu fale o que eles estão afirmando que eu disse. Eu reforço que o dito foi numa condicionante, se tentarem contra nossos filhos, se tentarem contra as nossas famílias, se tentarem invadir as nossas casas, nós temos sim condições de neutralizar e de usar todos os meios disponíveis e necessários para neutralizar essa ação que é criminosa. E acredito, inclusive, que dentro do próprio PT tenham pessoas com intelectualidade, inteligência suficiente para não concordar com as falas desse ex-presidiário, dizendo para as pessoas fazerem esse tipo de ação, manifestação e defender pautas como a legalização de aborto, liberação de uso de drogas, redução da gravidade do crime para o roubo de celular, para uma contravenção, proibir o cidadão de acessar as armas e ter capacidade de autodefesa, são pautas realmente que agora ele mostrou todas as garras, dizendo o que ele quer transformar o Brasil. Nós estamos aqui para defender e representar a família, as pessoas de bem, a polícia e os policiais e o desejo de paz e de ordem. Não sou eu que estou aqui para defender bandidos, para defender criminosos. Eu não tenho, literalmente, voto de criminosos nem de bandidos e não represento eles aqui dentro do parlamento. A outra fala que eles afirmam é que eu disse que vagabundo tem que morrer mesmo e ir para a vaga. O que eu afirmei foi, se a gente colocar o tanto de ocorrência que os policiais prendem, é 99,9% das ocorrências a polícia prende. O que eu disse foi, quando o criminoso que sai armado decide bater de frente com a polícia e enfrentar a polícia, ele tem que ir para a vala, tem que ir para a pedra. E reafirmo, aquele que sai disposto a matar um cidadão, a matar um policial, ele tem que tomar tiro para morrer? Sim. Para isso existem as suas excludentes de licitude e nós precisamos defender aqueles que nos defendem, que são a última barreira entre a sociedade e o caos, que são os policiais. Estaremos aqui defendendo, mais uma vez, os policiais em qualquer circunstância e a polícia em qualquer circunstância. Essas são as situações e as afirmações relacionadas ao período de caçação. Não acredito que prosperará dentro da casa. Bom, gente, olha, nós ouvimos aí as declarações do vereador, tenente-coronel Pacola. Os senhores aqui da bancada não são juízes, né? Não, gente. Muito distante disso, são analistas. E aí, antes da gente até falar, entrar no mérito da questão, por exemplo, será que de fato o vereador falou com muita propriedade, discursou bem, usou uma boa retórica ou não, ou cometeu sim alguns erros, equívocos, acabou se excedendo? Isso a gente vai falar. Mas uma coisa que eu queria ponderar antes da gente entrar no X da questão. Todos os enfrentamentos com vereadores diante de sua retórica naquele parlamento resultou em que para esses vereadores? O fortalecimento do nome dele para outros projetos políticos ou enfraquecimento. E por que eu estou falando isso? Vamos lembrar, nos últimos grandes embates na Câmara, Abílio Júnior, quem se esqueceu desse vereador ainda? Pois é, quantos colegas de parlamento acionaram Abílio na comissão de ética por conta de declarações, por conta até mesmo de um trabalho de fiscalização. Isso é um ponto, viu, professor? Agora, o outro a gente vai falar, como eu já disse aqui, sobre as próprias retóricas do vereador. Já, o senhor já colocou o seu posicionamento? Diz-se que exatamente o vereador se acedeu e muito quando ele foi se referir ao comentário de Lula. E agora ele colocou também a questão da polícia civil, da polícia judiciária civil, e o colega de parlamento quer caçar, acha que não tem condições morais e éticas de continuar no parlamento. É, ontem eu deixei bem claro assim, primeiro que o vereador Pacola, ele não é um vereador ruim, não, longe disso, pelo contrário. Ele tem um trabalho muito bem feito, principalmente na CPI dos medicamentos, isso é importante nós ressaltarmos. Mas eu acho que ele se excedeu. Hoje ele tentou dar uma certa explicação, dizendo que dentro do contexto da narrativa dele, da retórica dele, estava inserida uma condicional C, né? Se isso acontecer, se isso ocorrer desta forma, né? A condicional, ela é sempre aplicada, seu ponto de vista de hipótese, né? Então ele criou como uma hipótese, né? Condicionando que se realmente isso poderia acontecer. É ou não, né? Esse enfrentamento com petistas e por aí vai. O problema é o seguinte, o problema é que ali no parlamento você acaba causando um desarranjo muito grande, né? Incitando muitas vezes determinados grupos de forma completamente irracional, sem nenhuma necessidade. Você pode falar a mesma coisa com outras palavras, né? Só que falar a mesma coisa com outras palavras não se ganha apoio, de certa forma, pelo próprio grupo. Quando um vereador se desvela dessa forma no parlamento, ele ganha, sobretudo, mais força dentro do seu grupo político. O seu grupo político bate palmas, fala assim, é isso mesmo, vamos enfrentar esses petistas aí, se eles virem meter bala nessa turma. Quer dizer, dentro do grupo dele, da linguagem que eles utilizam, é uma maravilha, ganha-se visibilidade e está sendo aplaudido, né? Mas fora desse círculo de amizades, desse círculo político, o entendimento é absolutamente outro. E é exatamente isso. O vereador Pacola, ele não é vereador de um grupo político, ele é vereador de Cuiabá. Ele foi legitimado pelos munícipes, pelo cidadão cuiabano. E é para essa sociedade que ele deve legislar. O grande problema do parlamento hoje são esses grupos específicos que se encontram dentro do parlamento, cada qual defendendo só o seu interesse, cada qual defendendo só o seu grupo político e, consequentemente, tentando falar a mesma língua deles. Isso só acelera o processo de polarização, seja na esfera federal, na esfera estadual ou até mesmo municipal, como nós estamos vendo aí na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Então, é um clube completamente desnecessário, porque todas as vezes que você invade o universo do excesso, foi o que ele acabou cometendo, a meu ver, você cria um desarranjo. É um desarranjo muito grande. Você invade e subentende-se que você perde a compostura, a ética e a compostura. E é exatamente aí que está o problema. Daniel, quem fortalece, quem enfraquece, legitimidade teria, sim, esse pedido de cassação por parte da vereadora Edna contra o colega dela de parlamento, excessos em retórica? De que forma você avalia toda essa contextualização? Ele, sem dúvida, se excedeu realmente. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão dos grupos da bolha. Num episódio anterior, o próprio Marcos Pacola foi o autor do projeto de orgulho hétero. Em um primeiro momento, ele atendeu as expectativas do grupo político dele, dos bolsonaristas, inclusive de fora do Estado, de fora de Cuiabá. Muita gente bateu palma para ele. Só que, quando você fura essa bolha, o conjunto da sociedade não pensa da mesma forma. Tanto que essa ideia dele do orgulho hétero não foi para frente, foi até motivo de chacota, né? Aí para frente. Agora, realmente, ele falou, eu não disse textualmente a questão da ameaça, mas está muito, mais do que subentendido isso, né? Quando você coloca num plano, ó, estou armado, estou com munição, estou pronto para o combate. O que você quer dizer, né? Que está pronto para tudo, né? Inclusive para entrar, justamente, num combate mais franco, mais direto com os petistas, né? Eu preferia que ele permanecesse num tom que ele, ele, Marcos Pacola, reagiu ao falar com o jornal A Gazeta no mesmo dia. Ele elogiou, inclusive, a vereadora Edna Sampaio, dizendo que ela faz a representação política dela, na esquerda, do PT, e ele faz a dele. Eu falo assim, a gente tem que ter mesmo esse embate, mas um embate de ideias, né? E a gente poderia seguir por essa linha. Isso é muito bom, inclusive, para a democracia, né? Desde que não haja excesso de nenhum dos lados. Ela defendendo a ideologia dela, do PT, da esquerda, e ele também da direita, como ele tem se colocado como um defensor aí da pátria, da família, etc. Então, se esse embate, se esse confronto continuar só no nível das ideias, ok, tudo bem, tudo certo. E aí você tem muito mais a ganhar também eleitoralmente. Agora, quando você excede de um lado e de outro, acaba ficando uma situação que sai do controle, né? E dá motivo para esse tipo de pedido aí, de cassação por mandato. O problema é que, e essa é uma verdade, Em sociedade, nem tudo que você sente deve ser revelado, ponto um, né? Ponto dois, nem tudo que você pensa deve ser dito. Essas são as duas regras importantes, né? Para que você possa ter uma certa convivência em sociedade. Para que você possa, inclusive, aprender a tolerar as intolerâncias, né? Então, quando as pessoas não têm uma almofada, um self-control, né? Aquele controle realmente sobre aquilo que aparece sobre ela, na frente dela, Pode ser uma pessoa, pode ser uma mesa, pode ser o que for. Tudo isso perde por significado e perde por uma certa reação. Se você não tiver esse autocontrole, você desvela excessos, né? Por emoção. Você está entendendo? E aí, exatamente, você faz um risco gigante de invadir o universo do vício. Exatamente. E aí, é um problema grande. Respondendo objetivamente ao seu questionamento, Luciana, Se eu acho que esse pedido vai prosperar, eu acho que não. Porque os outros vereadores não reagiram de forma acalorada em relação a isso. Não viram que houve muito problema, houve um deslize muito grande por parte do Pacola. E o próprio Juca do Guaraná, que é o presidente, falou assim, Não, a gente vai dar o encaminhamento, eu vou analisar primeiro se esse tipo de postura Realmente atacou ali o regimento interno, né? E todo o regramento que existe em relação aos vereadores, Mas não dá sinais de que isso vai prosperar, nem mesmo em relação aos outros opositores ali do Pacola. Mas isso tem um detalhe importante, né? Você disse que a tendência é que realmente ele não seja caçado, né? Isso demonstra, inclusive, que os outros vereadores estão a qualquer momento E a qualquer instante propensos a agir da mesma forma. Parem para pensar. Legitima. Quer dizer, eu não vou condenar o meu colega, vereador, por mais que seja de oposição, Porque eu tenho já a prerrogativa comigo guardada numa outra oportunidade na medida que eu for agredido. Olha o problema que se cria quando você abre exceções dentro de um ambiente legislativo Em que deve prevalecer a ética, a compostura, o respeito, a confiança. Amanhã, eu enquanto vereador, eu xingo o outro colega ali e falo assim, Ah, você é um porcaria, rapaz, vagabundo. Aí vem a comissão de ética e fala assim, não, ele não teve compostura, Peraí, vocês não fizeram nada com o Pacola, vocês vão fazer comigo agora. Já estamos criando, eles mesmos criando artifícios para que possam serem... E você não lembrou do caso do Abílio, antes de ter todo aquele processo da comissão de ética, Quase houve vias de fato, realmente, briga física dentro da Câmara Municipal. É, a diferença é que os embates eram com o Abílio. Eu lembro da mãe Renivaldo e eles se empurraram lá dentro. Isso, a diferença é essa, talvez, né? O ofendido não está ali uma figura real, né? São pessoas aleatórias, olha, se for um petista lá, confrontar a minha esposa ou meu filho, Estou preparado, né? Eu tenho munição lá. É diferente, talvez, para a Câmara se sentir ofendida, né? Olha, não está falando comigo enquanto vereador, está falando com pessoas que ainda a gente não sabe se vai acontecer ou não. E aí também tem o Conselho de Ética, professor, não é simplesmente um deixa para lá. Tem todo um trânsito burocrático que precisa ser seguido, tem esse rito que vai ser cumprido. Vai haver o encaminhamento, mas aí tem a prerrogativa de também considerar que não houve uma ofensa grave para o Parlamento, né? Bom, e ainda falando sobre essa polarização, essa discussão toda, eu vou chamar aqui um destaque do portal Gazeta Digital, porque ainda é, gente, essa briga, essa polarização entre bolsonaristas e petistas, e também acontece lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Destaque aqui do portal, coloca lado a lado aqui, olha, o deputado petista Barranco e Catânio. Olha só, petistas e bolsonaristas polarizam discussões na Assembleia por presidenciáveis. Deputados da bancada do PT e do Partido Liberal ocuparam parte da sessão desta quarta-feira para travarem uma discussão política na defesa do ex-presidente Lula e do atual chefe do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. Bate-boca, iniciou após o deputado estadual Gilberto Catânio apresentar uma moção de repúdio contra Lula, por entender que o ex-presidente incita discurso de ódio e perseguição contra parlamentares, ameaça contra as famílias brasileiras, fazer apologia ao crime e defender o aborto. Após a leitura da matéria, o presidente do PT de Mato Grosso, deputado Valdir Barranco, rapidamente pediu uso da palavra. Na tribuna, o parlamentar afirmou que Catânio não tem o que fazer, e acrescentou que Bolsonaro faz um governo fascista e genocida. Vou abrir aspas aqui, é impressionante a falta do que fazer, não é a primeira vez que o deputado Catânio faz isso. Se nós fôssemos apresentar moção de repúdio contra o Bolsonaro, pelo tanto de besteira que ele fala o dia todo, nós faríamos isso todas as sessões e não seriam poucas. Mas nós temos muito mais do que fazer aqui e há outros projetos importantes para discutir, disparou. Agora, vou aqui também abrir aspas para o deputado Catânio. Ele, Lula, pediu que 50 pessoas fossem à casa de parlamentares para incomodar a tranquilidade da família deles. Se isso não é apologia, violência, eu não sei o que é. E quando esses camaradas dizem que Deus é petista, isso é uma afronta ao nosso cristianismo, pontuou Catânio diante das discussões. Olha só, gente, aí depois entrou também o deputado Lúdio Cabral, nesta desavença, e a situação se mostra cada vez mais acalorada, esse clima de alta tensão vai continuar. E vou reiterar aqui, se Catânio ponderou dessa forma, que Lula está incitando, está fazendo apologia ao crime, o colega dele também fez isso. Embora o Pacola seja de outro partido, não é do PL, é do Republicanos, então ele assumiu o mesmo tom de discurso de Lula, colocando outros personagens aí. Olha, rapidinho, na minha opinião, eu acho que os deputados têm que se concentrar em outras coisas. A polarização está muito forte, mais uma vez, como já disse da Câmara, estão perdendo tempo com discussão inóqua, só vai ajudar a jogar mais gasolina ainda na fogueira. E, de fato, se o critério for discurso de ódio, Catânio, você me desculpe, então já era para ter uma fila de emoção de repúdio contra o Jair Bolsonaro. Não vai ter ali na Assembleia, porque a Assembleia é uma tendência de ser mais conservadora e mais de direita. Mas, das vezes que o presidente se excedeu, são inúmeras durante o mandato dele. Então, vamos deixar essa questão de retórica e de excesso ou não de palavras para os dois lá em cima, para o Lula e o Bolsonaro. Aqui na Assembleia tem muita coisa a ser resolvida ainda com leis estaduais. Está certo. A gente olha, ainda falando dessa polarização, tem algo que vamos mostrar agora, que inclusive foi destaque aqui no jornal A Gazeta, que revela muito bem esse clima de divisão e de tensão na Assembleia Legislativa também, porque tem tótem lá de Lula, tem tótem de Bolsonaro, os deputados estão bem articulados nisso. Olha lá, lado a lado, né? Ou frente a frente, praticamente. E aí a gente vê, do lado da tela aí, do seu lado direito, o tótem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse gabinete, o deputado Faisal Calil. E do outro, nós temos ali o Barranco, o petista Barranco, juntamente com o tótem do Lula. A princípio, como o Lula também tem uma baixa estatura, parecia até que Lula estava lá no corredor da Assembleia Legislativa. Aí, duelo, né? O duelo está materializado nos corredores da Assembleia Legislativa. De um lado, o tótem, em tamanho natural, do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que fica em frente ao gabinete do neobolsonarista Faisal Calil. E logo, ali à frente, a gente já vê também o de Lula. E aí vai continuar. Até onde vai, nós não sabemos, professor. Isso que vocês estão vendo, reflete, sobretudo, algo que a gente chama, principalmente na filosofia, de fanatismo psicológico, né? O que é o fanatismo psicológico? É uma postura, sobretudo, irracional, tendenciosa, normalmente religiosa ou política. Nós vivemos uma guerra ideológica, absolutamente uma guerra ideológica, cada qual defendendo a sua bandeira. De um lado, a bandeira do PT, do outro lado, a bandeira do Brasil, né? E eles vão defender isso com unhas e dentes. Mas o fanatismo nunca foi bom para nada e para ninguém, porque o fanatismo está no plano do excesso, né? O que é que nós precisamos para o Brasil daqui para frente? Não é nenhum nem outro, absolutamente nenhum nem outro. A gente precisa de chefes de Estado que tenham no seu DNA uma alma comunitária, um estadista, né? O que é muito diferente de um político medíocre. O político medíocre, ele é oportunista, né? Ele pula de um lado para outro, ele tenta de todas as formas visibilidade, né? Ele faz o que pode e o que não pode. Agora, o estadista não. Primeiro que o estadista não tem vaidade suficiente para isso e nem quer ter vaidade, né? Ele tem na sua alma realmente a vontade de fazer, de resolver as mazelas da sociedade como um todo. E ele é geralmente muito equilibrado, né? Utiliza a ferramenta do bom senso como um instrumento cirúrgico na sociedade. E é isso que a gente precisa. Pessoas que tenham sabedoria, proporcionalidade, inteligência, que possam nos representar de forma tranquila, equilibrada e não excessiva, como nós temos aí no caso de alguns candidatos à presidência da República, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e muita cautela. Se isso vai ter, se nós teremos essa terceira via, se nós não teremos, isso aí é um desdobramento gigante daqui para frente, né? Mas que o Brasil não merece essa polarização, não merece. Isso não leva a lugar nenhum, pelo contrário, cada vez mais para o fundo do poço. E, professor Luciano, eu quero destacar a situação curiosa que envolve o cenário político ali do deputado Faisal. Ele que pertenceu ao PV, um partido de VES e esquerda, trocou por outro, que é o Cidadania, cuja raiz é o Partido Comunista Brasileiro, o PPS, exatamente, e é controlado pelo Roberto Freire, que, inclusive, deu uma entrevista a uma rádio ontem aqui, disse que não sabia que o Faisal era um militante de direita, né? E o Faisal pulou para o Cidadania e disse que ele, ele, Faisal, negociou aqui com o presidente regional, que é o Marco Marrafon, falou assim, ó, eu sou de direito, você sabe, eu vou me filiar ao Cidadania, mas eu não vou mudar a minha posição política, né? Mas fica uma coisa muito estranha, porque... Completamente. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele caminha ainda mais para o lado da direita, ou da extrema direita, como a gente está dizendo, porque, olha, onde chegou o nível, né? Ele colocou um tótem de tamanho natural do presidente, e o detalhe ali da foto é que tem aqui no pescoço uma plaquinha amarela, no pescoço do figura do Jair Bolsonaro. Já comprou sua arma? Está escrito assim. E o Faisal colocou ali, o senhor falou muito bem, sabe muito melhor do que eu, sobre a questão de idolatria no país, né? É, uma coisa aí. De criação de ícones, né? Eu acho que o brasileiro procura esse tipo de coisa, né? Procura, o salvador da pátria, aquela coisa toda, né? Eu só queria destacar realmente a situação curiosa por parte do Faisal, porque eu achei que do PV ele fosse para um partido que, ideologicamente, agregasse melhor ou agrupasse melhor o que ele pensa, um partido de direito ou de centro de direito. Mas acabou indo para um partido de vez de esquerda, mas vai bater de frente com o presidente regional, o nacional, vai continuar assim. Mas, bem colocado, né? É que esses políticos, com todo respeito ao Faisal, eles jogam e menosprezam, sobretudo, a inteligência das pessoas, né? Eles jogam com a ignorância de boa parte da população brasileira que não tem uma formação política. Quantas pessoas sabem, por exemplo, que o Cidadania tem origem no PCdoB do Roberto Freire, né? Do Partido Comunista do Brasil. Como é que pode você ter alguém de direita dentro de um partido que tem na sua raiz ideológica uma esquerda comunista, né? Isso na hora do voto não conta, as pessoas não pensam nisso. Você está entendendo? Agora, sabendo disso, o Faisal joga para o interesse próprio dele. É mais fácil para ele se eleger no Cidadania. Você está entendendo? Porque lá dentro do Cidadania terão vários outros candidatos do partido que vão fazer escadinha para ele de voto. Exatamente o que ele precisa. Então, se o partido tem ideologia de direita ou de esquerda, de meio, seja da onde for, pouco interessa para o Faisal e para muitos candidatos. Para muitos candidatos. Você tem que dizer, então, esse apagão ideológico, que não deveria ser assim, né? Acontece. Porque os políticos, na maioria das vezes, são oportunistas e sabem da ignorância, né? Da falta de formação política de boa parte da população que desconhece. Tá certo, gente. Vamos seguindo ainda porque tem muito mais. E vamos falar, então, agora sobre um posicionamento do deputado Gilberto Catani. Falamos tanto dele aqui nesse bloco já. O deputado do PL falou um pouco a respeito dessa grande polêmica que paira sobre as Forças Armadas, né? A compra de Viagra e também, principalmente, das próteses penianas. Vamos ouvir, então, as declarações do deputado? Quando se fala em prótese peniana, a pessoa acha que é um vibrador, tá? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa comum. E não é isso. Uma prótese, ela é para consertar algum problema que a pessoa tem, né? As Forças Armadas, elas têm vários hospitais e esses hospitais precisam ter os seus aparelhos, as suas manutenções, os seus medicamentos e tal. Quando se falou sobre ciência, por exemplo, né? Um assunto muito falado sobre ciência. Eu acho que, quando se fala sobre o Viagra, o Viagra não é simplesmente um remédio para uma disfunção erétil, né? Ele pode ter várias aplicações. Então, eu espero que... Eu quero esperar para ver o que o outro lado vai dizer. Não. Não quando se trata de um hospital das Forças Armadas e de uma doença do cidadão, tá? Se ele está tratando a doença de um cidadão, pode ser ela qual for. Se você tiver a função erétil, você vai querer tratar também, tá? E se ele tem essa prerrogativa, o que nós estamos falando aqui, como você falou, de um governo que prega pela lisura e por não corrupção, me apresente alguma coisa que está errada nesse processo concernente à corrupção. Essa questão que você colocou do exército ter privilégios, eu fico imaginando hoje, na guerra, por exemplo, da Ucrânia e da Rússia, o privilégio que as pessoas têm lá por serem do exército. É o único que vai para a rua enfrentar, de fato, aquilo que nós estamos falando, defender a sua pátria. Entendeu? Então, se eles têm algum privilégio, no meu entendimento... Não, exatamente. Essa é a função dele. E para isso, ele é muito bem pago. E para isso, ele também tem essas coisas previstas na lei. Não adianta vocês quererem dizer que isso está fora da lei. Entendeu? Se eles fizeram, é porque está na lei. Bom, então, aí o deputado fazendo uma defesa, né? Ele também não tinha muitas informações a respeito da resposta das Forças Armadas. É claro, tem que vir lá de cima, né, para cá. Mas ele já faz um posicionamento tentando acreditar, olha, penso que o governo não cometeu nenhum erro, as Forças Armadas também, um posicionamento, claro, do deputado. E o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tem que ser posicionado, principalmente em relação à compra dos comprimidos de Viagra. Ele diz o seguinte, olha, esse medicamento é utilizado para fazer tratamento de hipertensão pulmonar. Ou seja, reafirmando aí que a compra realmente existe e que não há nenhuma ilegalidade. Alguns médicos já foram consultados, viu, Daniel? E a avaliação desses médicos é que, de fato, existe esse protocolo médico. Mas agora vai acontecer, com certeza, um trabalho de investigação, a dosagem. Nada ainda está esclarecido. Tudo segue em andamento, mas com defesa por parte do presidente. É, o Catrani está fazendo o papel dele aí, desde que ele entrou no parlamento, que é de fazer uma defesa intensa e sem descansar aí do presidente. Então, é o papel que ele tem cumprido. Ele faz mais essa parte ideológica, né, do bolsonarismo aqui em Mato Grosso. Agora, falando especificamente desse assunto que a gente falou ontem, eu creio que existe ali, tanto nas demandas das Forças Armadas, quanto na saúde pública do Brasil, uma lista de medicamentos que são mais necessários do que o Viagra e a prótese peniana, que inclusive, às vezes, faltam muitas vezes na rede pública de saúde, medicamentos de alto custo, né, para tratamento de hipertensão mesmo, ou... É, é de pirona, mas está faltando. Então, acho que para dar prioridade para isso, eu acho um pouco esquisito. Hã? O que você quer? Pode ficar à vontade, professor. Nós ouvimos aí as declarações. Deputado Catani, é que foi ansioso para falar, né? E aí, quando eu olho para ele, ele fica intimidado, né? Pode falar à vontade, professor. Não, é, não, primeiro, está tudo bem. O deputado mostrou equilíbrio, acredita, embora eu não tenha essa mesma posição. Ele disse, olha, eu acho que a população deve estar fazendo uma confusão aí, gente. Não é compra de vibradora, é compra de prótese. Mas, assim, na minha opinião, não houve essa confusão. As pessoas sabem realmente diferenciar muito bem um equipamento do outro. Até porque se fosse o outro, o vibradora, aí sim, é um grande escândalo. Não haveria nenhuma forma de conseguir remediar essa situação, né? Não tem como apagar esse incêndio se caso fosse aquilo que o deputado acha que as pessoas estão entendendo. Mas o Exército, até o momento, pelo menos o Exército se posicionou. As Forças Armadas, ainda tem a Maria, tem a Aeronáutica. Mas o Exército saiu dizendo o seguinte, epa, pera lá, olha só. Nós só fizemos aquisição de três próteses. Então, dá a entender, professor, que o pregão realmente aconteceu. Foram diversos pregões. E aí, houve-se o quê? A clareza de deixar o seguinte, olha, tem 60 casos, precise. Mas, pelo menos, só o Exército que disse, não, nós realmente usamos três. Eu quero reforçar uma fala, a minha fala de ontem, e deixar claro, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Que tenho essa convicção comigo, até que me provem contrária, né? Eu estou com 52 anos de idade, mas eu tenho a plena convicção de que, realmente, as Forças Armadas no Brasil, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, são instituições sérias. São instituições íntegras, são instituições honestas, né? E eu espero que permaneça dessa forma. Primeiro, a gente precisa analisar se realmente houve a compra ou não, né? Porque a informação que eu tenho é que não é necessariamente Viagra, que foi feito o pregão, não se efetivou a compra ainda, né? Um pregão, uma consulta eletrônica, um pregão eletrônico para a compra do princípio ativo do Viagra, não necessariamente o Viagra, né? Então, são muitas informações cruzadas que a gente não tem. Eu seria aliviando da minha parte, realmente, e tecer algum comentário mais contundente e irresponsável, porque eu não tenho matéria-prêmio suficiente para fazer uma análise geral sobre essa situação, até porque o que nós temos da outra parte, que é do Exército, principalmente do Exército, nós temos uma nota pequena, mas não temos absolutamente nada da Aeronáutica, da Marinha, que são também partes envolvidas nesse suposto escândalo, mais uma vez, né? Então, a gente precisa ter muita cautela e, na medida que isso aconteça os desdobramentos dessa polêmica toda, a gente vai poder ter uma análise mais justa. É, professor, é assim, só para que não pare dúvida, de fato, não é que o Viagra foi adquirido, um genérico com a mesma função, com o mesmo princípio ativo do Viagra foi adquirido, ou seja, então pode ser, sim, para a disfunção erétil? Pode, pode ser. De que forma, você está sendo empregado? Nós não sabemos. Nós temos agora as investigações, é que vão realmente trazer esclarecimentos a isso. É porque o presidente já disse, olha, estão perseguindo as Forças Armadas, isso é para enfraquecer o meu projeto eleitoral. Então, ou seja, o presidente se manifestando, dizendo, olha, gente, isso é pura perseguição, vamos parar de perseguir as Forças Armadas, isso é para me atingir, não existe nenhum tipo de privilégio, porque o que fica na cabeça do eleitor, o que fica na cabeça das pessoas, nesse momento, professor, é isso. Será que realmente está tendo um privilégio demasiado as Forças Armadas? Quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, ele, pouco tempo depois, se aproximou muito, até porque sua origem é nas Forças Armadas, e trouxe as Forças Armadas direto ou indiretamente, ou melhor, diretamente para o universo político, algo que, a meu ver, foi um grande erro, não deveria envolver as Forças Armadas com questões políticas, porque as Forças Armadas estão ali e têm a função específica de resguardar os interesses da nossa nação, nada mais que isso, e são importantíssimos para todo cidadão brasileiro. Na medida que ele traz as Forças Armadas, as Forças Armadas acabam virando alvo também, Daniel, de críticas, você está entendendo? Então, é um problema... Mas é claro dessa politização... Sim, é um problema institucional que as Forças Armadas poderiam ter evitado, você está entendendo? Mas na medida que ele se envolveu no universo político, juntamente com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, está sujeito a tiro, está sujeito a bala política. Claro, foi o general Pazuello, que está encrencado com a justiça. Encrencado com a justiça. Por sua gestão desastrosa na frente do Ministério da Estado. Você lembra de alguma polêmica ligada às Forças Armadas antes? Antes disso? Nunca teve, nunca absolutamente teve nada, 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 nenhuma notícia, para você ter uma ideia. Agora não, agora vira notícia. Tá certo, gente. Olha, o tempo avançou demais, viu? Seis horas e quarenta e dois minutos, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. E aí a gente fica agora com imagens do trânsito daqui da capital, fomos diretamente para a Avenida Arquimedes Pereira Lima. Não, essa é a Avenida Fernando Corrêa da Costa, tem a passarela ali. Olha, está me dizendo aqui, afirmando ali que era Arquimedes, e agora a gente foi para outro trecho, ah, já entendi, ali perto do Tijucal, gente. Bom, voltamos daqui a pouquinho.